1x1 é o gole 4x1 é o gole Obrigado. 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 Amém. 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 Já falo o placar para vocês. Janari e Igor. Lá vem o Jajá tacando diagonal. Robert e... Robert Balinha. Pra cá, Jajá. Doze, onze? Dois, um? Ah, doze. Doze, seis. Fora o... Fora o... Pegou o Robert. Também chamado de príncipe. Nossa senhora, que bola do Robert agora. Parou no ar e lançou um pinto para trás. Parou no ar e lançou um pinto para trás. Três, sete, game. Oito, treze. Amém. Tchau. Tchau. Oito, nove e três A ver o Balinha atacando Que defesa do Igor Cara, para de brigar comigo, irmão Porra, foi ponto nosso Porra, irmão, depois você me explica pra que serve isso aí Depois você me explica pra que serve Eu só quero entender Você pode me dar uma aula dessa aí, irmão, também Ô, Raul, você sabe pra que serve aquilo ali que o Herma tá fazendo? Sabe pra que serve? Dez, quatorze, vira o pagode Bola, tava profetizado esse ponto aí Tava o corpo todo virado Essa aí eu jogando, eu já tô lá Entro como uma flecha nessa bola, essa bola não cai Quatro, dez Chegou de janaria Com aquele corpo que o pessoal do Olefans adora Dezesseis, dez É o dele Seis, dez Igor no serviço Ficou o flutuante, pegou o Robert Levantou o Balinha Caprichou, levantou Olefans, pra vocês Pegou o Balinha Levantou, indo pra trás do diagonal Corrado, porra de fundo Tava o Ivo Jornalista chegou, deu uma quebrada O Robert foi Nossa Senhora Nossa Senhora Eu acho que tá dezessete e dez Eu entrei Sinal, você joga pra trás do怎樣 Se não, você joga pra trás do banho 16, 10 Chegou o Robert Levantou, lá vai ele atacando Olha o Janari Diagonal Chegou o Janari, levantou Aí esquece o morto Tem barreira, Janari Tem barreira 17, 10 Legal, né? Pô, foi maneiro Pô, teve um joguinho lá, sinistro O Janari contra o cabeção Agora na segunda Olha aqui na segunda Olha aqui na segunda Essa bola pode gostar Olha isso Olha É o jogador aposentado Sentiu, sentiu? Sentiu, sentiu Sentiu mesmo? Vai de novo esse pique aí, vai lá É o que, posterior? Posterior Pode nem pensar em... Ih, rapaz, chegado no jogo, hein? Nem pensar em quê? Um pouquinho mais largado Por isso que eu alonguei um pouquinho Mas agora tentei, né? Hã? Eu pelei um pouquinho Deu as boas vidas troando, pô Carimbei a faixa Eu vou até lá botar essa filha nele Fim de papo, fim de jogo 18... 18... 14 o game Fim do primeiro jogo E aqui o pessoal do Alefães Não é loucura agora O pessoal do Alefães Até já Manda um abraço O pessoal do Alefães aqui Valeu